Olá inscritos do canal Acervo Sobrenatural, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que também tenha alguém assistindo este vídeo, né? Não sei que alcance teremos, né? Mas eu gostaria de bater um papo com vocês, tá bom? Para quem não sabe, o canal está parado há um bom tempo, né? Perdi muitos inscritos por conta disso, alguns fiéis ficaram, outros ganhei por conta do interesse do conteúdo, porém faz tempo que eu não posso produzir vídeos para vocês, porque como eu já disse num vídeo anterior, eu tenho um computador que ele tem uns 10 anos aproximadamente de uso e olhando se ele está em bom estado, porém, peças vão se desgastando como placa mãe, memória e ao longo do tempo eu acredito, acredito eu que uma das peças que mais sofrem no computador é o HD, né? Quando é o disco rígido, né? Hoje temos a modernidade dos SSDs, né? Que com certeza duram bem mais e deixa, claro, a máquina bem mais rápida, mas sem entrar muito em detalhes de peças. Eu estou aqui para falar com vocês, pessoal, que eu deixei lá um recadinho na guia da comunidade no canal, porém acho que o canal não está com um alcance muito bom não, devido ao tempo que a gente ficou parado, né? E para falar a verdade, não sei nem se esse vídeo vai ter um bom alcance. Anteriormente eu tinha publicado um vídeo que foi apagado, tá? Explicando que talvez eu parasse com o canal por definitivo, outras coisas mais, quem assistiu o vídeo lá, se solidarizou, acho que é assim que fala, agradeço aí as manifestações de carinho que todos tiveram comigo, tá? Porém eu apaguei esse vídeo, pessoal, porque eu recebi uma notícia alguns dias atrás que talvez eu tivesse alguma ajuda para consertar o computador. Consertar o computador, tá bom, pessoal? Não é um computador novo. O meu sonho, sim, é comprar um computador mais potente e não um notebook, tá? Um notebook para o tipo de trabalho que eu faço, pessoal, porque não é só o acervo sobrenatural, eu acho que ele não daria muito conta do recado, apesar de existir aí notebooks muito potentes, mas em termos de refrigeração da máquina, em termos de rapidez aí, um desktop me sairia melhor. Mas sem me alongar muito, pessoal, só explicando para vocês aí, então que talvez eu receba a doação, né, do conserto aí do meu computador, é claro que já tive uma resposta que talvez também não dure muito por conta de ser uma máquina antiga, mas que vou poder usar aí uns bons meses ainda, né, até a gente ver se consegue adquirir uma máquina um pouco mais nova, tá? Preciso de uma máquina muito potente, não, não preciso de nada exageradamente, tá bom, pessoal? Mas eu preciso de uma máquina boa para a produção dos vídeos, trabalho com produção de rádio também, software, processamento de áudio, enfim, bastante coisas, né, além de eu ter aqui o meu trabalho de vigia noturna. Então, pessoal, estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, agora é 21 horas e 10 minutos. Para vocês terem ideia, meu trabalho de vigia noturna, eu vou até 7 horas da manhã. Temos aí praticamente a noite toda para seguir, né, e gostaria de um dia poder mudar essa situação para poder ficar junto de minha família, né, à noite com eles lá mesmo, porque ontem, dia 4 de junho de 2021, fez um mês que a minha filha nasceu. Por essa razão também, né, tive que me dedicar a ela, a minha esposa, né, ajudar em casa lá, porque a criancinha pequena, a nenê, é totalmente dependente, né, pessoal? Então, não tive nem tempo também de correr atrás de patrocínio para arrumar o computador de alguém para ajudar o canal, tá? Não vivo do canal, tá bom? Talvez, talvez um dia se conseguisse viver do canal, seria bem bacana, porém, essa nunca foi a minha intenção, tá bom, pessoal? Minha intenção, sim, é trabalhar com aquilo que eu gosto, que é a parte de áudio, visual, e trabalhar com rádio, estudo. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal secundário, tá bom, a qual eu trabalho com emissoras de rádio, áudio, e futuramente eu vou apresentar esse canal para vocês também, porque às vezes pode ter, né, algum inscrito do canal que também tenha curiosidade sobre esse assunto. Claro que eu não vou misturar os dois canais. Pensei, sim, em parar com o canal Acerco Sobrenatural, porém, se tudo der certo, em alguns dias eu volto a produzir vídeo e subir para vocês aqui. Só espero que uma boa parte dos inscritos, né, acompanhem o nosso trabalho, continuem gostando do nosso canal. Espero que o canal cresça, né, já pensei sim em parar, porque eu não sei a opinião de vocês, tá, mas dizem que quem mexe com o Sobrenatural, mesmo que conte as histórias, fica carregado de energias, energias bem pesadas, né. E eu não sei se é por conta do canal ou se é por conta de outras coisas aí, em particular, que acontecem na vida da gente, né, mas tem vezes que a vida se torna, assim, um pouco pesada em termos de energia. A energia da gente fica desgastada, a energia da gente parece sugada, né. Dizem que é, uns dizem que é por conta de eu contar as histórias sobrenaturais para vocês, outros dizem que não tem nada a ver, que a vida é assim mesmo, enfim. Enfim, é, se alguém assistiu esse vídeo até aqui, até esse momento, deixa nos comentários aí embaixo, pessoal, qual que é a opinião de vocês com relação a isso, tá. Já pensei sim em mudar o tema do canal para algo sobre curiosidades, é, informações do dia a dia, não sei, já pensei em alguma coisa disso, só que o que eu gosto é de contar histórias para vocês, tá. Então, por enquanto, o canal vai ficar nesse formato, por enquanto, tá bom, pessoal. É, o computador vai ser, sim, arrumado, tá, pela notícia que eu recebi aí, só estou aguardando aí, é, o aval da pessoa, tá, que vai fazer essa doação para mim, pessoa essa que, que é, que tem uma pequena empresa, mas que não quer se identificar, tá bom. E, e, e no mais aí, a gente fica aí, na ansiedade, esperando, né, para ver, é, as coisas começarem a acontecer, tá bom. Agradeço a vocês que, que ficaram no canal até esse momento, aguardando, talvez, uma notícia de retorno ou de término total do canal, é, mas sim, o canal vai voltar, tá, e vai voltar com, com as histórias. Não me peçam para fazer, é, externas, tá bom, pessoal, que eu já cheguei a fazer externas, investigar lugares, mas, é, no momento, isso está fora de cogitação por conta de ser, é, caro para fazer isso, né, gasta-se muito combustível, e, além do mais, pessoal, é, a gente tem que ter autorização para entrar nos lugares, para filmar, então, não são coisas, é, muito simples de se fazer, tá bom. Então, o canal continua com as histórias contadas, né, com relatos, é, as histórias de lugares assombrados, curiosidades, também, sobre esses locais, e a gente se encontra, então, em breve, num próximo vídeo, aí, já produzido para vocês, né, espero que tenha bastante resultado, espero que eu continue com bastante seguidores, tá, espero, aí, que, que consiga novos seguidores, novos inscritos para o nosso canal, também, e que a gente possa, ah, crescer com o nosso canal, tá bom, pessoal? Não visando dinheiro, não visando em, é, viver do canal, mas sim, é, fazer aquilo que a gente gosta, tá bom, pessoal? Mesmo porque, aí, os meus planos, aí, de, no lado profissional, são, completamente, diferentes do assunto sobrenatural, tá bom? Não penso em ser um investigador, não penso em trabalhar com isso, não penso em, é, tirar fantasma de lugar nenhum, mesmo porque, é, para mexer com isso, tem que ter habilidade, tá bom? Apesar de gostar muito do assunto, acompanho vários canais de, de investigação sobrenatural, aí, vários canais, inclusive, que, que fazem os trabalhos para que tudo fique bem nos locais que são visitados, é, porém, não é a minha especialidade, tá bom? É, é, já disseram, sim, que eu tenho uma, uma mediunidade a ser desenvolvida, mas, aí, em respeito a, a minha esposa e, agora, a minha filhinha, eu, prefiro não trabalhar com isso, pelo menos, por enquanto, tá bom, pessoal? Tenho, sim, é, uma mediunidade que precisaria ser desenvolvida, porém, é, por enquanto, não tenho interesse para isso, tá bom? Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora, é, estamos, aí, então, na ansiedade de voltar com o canal, espero que dê tudo certo, espero, também, que possa ganhar mais inscritos, é, o aparelho do trabalho já está vibrando, que está na hora da gente voltar. Espero conseguir mais inscritos e espero contar, aí, também, com os inscritos antigos para divulgar, é, o nosso trabalho, aí, e ajudar, também, a trazer mais inscritos para o canal, tá bom, pessoal? O meu sonho não é ganhar dinheiro com o canal Acerso Sobrenatural, o meu sonho é ter bastante visualizações, mesmo porque o meu sonho de ganhar dinheiro é trabalhando com aquilo que eu gosto, que é audiovisual, é, trabalho com rádio, locução, é, e parte técnica, tá bom? Parte técnica, e, aí, a gente vai ganhando o nosso pão de cada dia. Obrigado a você que assistiu até agora, se você não é inscrito no canal e você caiu de paraquedas nesse vídeo, e se inscreva em nosso canal, que daqui a pouco, logo mais em alguns dias, aí, talvez a gente volte com as nossas histórias, tá bom, pessoal? Aguardo por vocês e até a nossa próxima história. Tchau!